A vida já perdeu o preço, não existem conceitos Está perdendo a graça, e a repuna me dá nojo De viver em meio a tanta gente falsa O que diz ser teu amigo te leva pra abismo Não tem compaixão, o outro se tiver caído Não te estende a mão O que diz ser tão honesto, desculpe eu confesso É o que traz decepção, difícil é acreditar Se isso vai mudar, se Deus não for a mão O amor está esquecido, o sorriso perdoando o brilho Isso me corta o coração A falsidade causa dores, são amistades sem valores É ódio em vez de compaixão A vida passa por um fio, amor treme de frio porque perdeu a graça Aquele que diz ser amigo é mais que inimigo Ok Graças, infelizmente o sorriso tá perdendo o brilho da sinceridade Tá difícil acreditar se te amo ao mesmo de verdade A falsidade, o desamor, muitos abraçaram com as próprias mãos Mas Deus está vendo tudo, na vida de muito está pesando a mão Ai, 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 o amor está esquecido, o sorriso perdendo o brilho Isso me encorta o coração Ai, 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 a falsidade causa dores, são amizades sem valores É ódio em vez de compaixão Ai, 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 a falsidade causa dores, são amizades sem valores É ódio em vez de compaixão Valeu, Daniel e Samuel